Beleza, nós vamos começar. Os alunos tradicionalmente têm muita dificuldade com o emprego da vírgula, que afeta não apenas o aspecto da norma culta, mas afeta também o aspecto semântico, o sentido da frase. Na frase, os políticos que são corruptos ficam ricos, a presença ou a ausência da vírgula faz toda a diferença. Sem vírgulas, essa frase é restritiva. Como assim restritiva? A frase, os políticos que são corruptos ficam ricos, significa que existe um grupo geral, o grupo dos políticos. Dentro desse grupo geral, existe um grupo restrito, menor, que são os políticos que são corruptos, e esse grupo restrito menor fica rico. Em oposição, se eu pego essa estrutura e faço uma pequena alteração, eu incluo duas vírgulas, o sentido da frase muda completamente. Essa segunda oração é chamada de explicativa. Por que ela é explicativa? Eu tenho um grande grupo, o grupo dos políticos, todo esse grupo, segundo a frase, pelo menos, né, pessoal, é corrupto, e sendo esse grupo corrupto, ele fica rico. Por isso ela é explicativa. Seria uma característica dos políticos serem corruptos e ficarem ricos. Que as metals e ficarem ricos, contem acha a figurahammer João 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 João. Que as limites e ficarem ricos, contem-vocates, E pesado muito metres viro, ele fica realmente,